E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, bem-vindo ao meu canal, canal LSP Show pessoal Quero agradecer desde já para vocês que me acompanham aqui no canal, beleza? Aí ó, Home Point aqui já foi atualizado, ó Eu tô bem na linha aqui do aeroporto de Guarulhos, ó Tô um pouco distante de lá, né pessoal? Mas o avião ele passa bem aqui na lateral de casa Tô bem beirando a linha, ó Tá vendo aí galera? Como eu tô com solicitação de voo aqui já pedida, né? A gente vai voar ao contrário galera, ó como tá ventando, a gente vai voar pra lá Tá ventando bem aqui Então vamos dar início aí a decolar o Mavic Air 2 Já apareceu a frase aqui, opa, ó o varal Subi no meio do varal aqui, ó Aí pessoal De ok aqui na mensagem que apareceu, né? E é isso aí galerinha, bora lá Eu tô gravando a 1080p, 30fps Tô usando um microSD de 256GB da SanDisk Extreme Pro Aquele vermelho e preto Que quanto melhor o seu microSD, melhor a qualidade de imagem que você tem pessoal É isso aí galerinha, olha que imagem linda que tá galera Eu tô usando também um intensificador de sinal Bem top, se você pegar na minha descrição aí tem a playlist Mavic Air 2 Que tem todos os vídeos lá, tem muito vídeo galera Sobre Mavic Air 2 Olha que dia maravilhoso galera Pessoal, tá rolando aí um sorteio no meu Instagram, tá? Só basta tá me seguindo Curtir a foto e marcar um amigo Pode marcar quantos quiser Mais um de cada vez, tá galera? Tá galera? E não pode marcar repetidamente o mesmo amigo Beleza? É só tá me seguindo e marcar um amigo que você já tá participando da promoção Que vai correr dia 9 do 5 galera Fone de ouvido top da Lenovo Tem um videozinho lá Tá lacrado, novo na caixa Top demais Galera, e vocês viram aí o Mavic Air 2S Vai ser o lançamento agora, né? Top demais Mas já tem vários unbox dele nos canais aí americano Câmera de 1 polegada galera Igual o Mavic Pro Cê é louco Top demais, hein? Mas eu tô feliz demais com meu Mavic Air 2 E eu não desfaço não galera Mesmo aí eu tô andando um ano sem trampar Que o nome já tá indo pro SPC Devendo cartão Devendo tudo aí pessoal Tô mais de um ano já sem trampar Por causa da pandemia galera E a casa que eu trabalho vai inaugurar só em julho Então pessoal Quando eu voltar a trabalhar que eu sou barman Eu acerto as minhas dívidas Porque o acerto pelo banco tá muito alto pessoal Dívida de 5 mil aí vai pra 18, 20 mil que eu fui ver Tô fora Então eu liguei no Serasa Já marquei lá já Quando for pra lá Eles vão me ligar pra tá fazendo acerto mais pra frente Entendeu? É isso que dá pessoal São milhares de pessoas nessa situação Tá difícil pra todo mundo galera A gente tá se virando como pode né Eu já vendi já muitas coisas que eu tenho Pra tá pagando dívida Dinheiro do que eu já recebi da empresa Eu já gastei também Então Tamo aí pessoal Firme e forte Aí galera 1500 km já 118 metros de altura E olha o sinal como tá forte pessoal E eu tô dentro do bairro hein Cheio de interferência E essa anteninha fica top Esse campo de futebol aqui pessoal ó Tem uma quadra agora que tá coberta do lado ó É onde eu venho fazer os vídeos com drone ó Eu venho nesse campinho aqui ó Quase 2km de casa tá vendo? É esse campinho que eu venho Aí eu tava vendo aqui Tem mais dois campos aqui pra frente ó Que eu não faço nem ideia de como chegar aqui Depois eu vou vir aqui pra dar Pra dar uma espiada aí Pra ver se pode entrar Se é livre ó Olha aquele outro campo ali verdão ó Que top 2000 km já galera De distância Rapidinho 4 minutos de voo 5 minutos Já tô a 2000 km Mavic Air 2 Top da galáxia Isso aí pessoal Aí galerinha Vamos já dando aquela volta aqui ó Com ele Direcionar ele com a linha do mapa Como eu sempre falo pra vocês E voltar manualmente Porque return to home Eu não faço não Eu só volto manual pessoal Aí ó 2400 km pessoal E agora a gente vai voltar pra casa Olha aí embaixo aí pessoal 2400 km 118 metros de altura E essa imagem magnífica Linda da zona norte 7 horas da manhã 7 e 15 agora 7 e pouquinho Sei lá E a imagem tá bem top Aqui pra mim hein Cê é louco Galera Como é que vocês estão nessa pandemia Saúde Família Tudo bem com todo mundo Que Deus abençoe todos vocês pessoal Cuidem da sua família Tá bom Ontem eu perdi Na Segunda-feira Eu perdi minha tia Eliette Pra essa pandemia Pra esse vírus né Que não pode falar o nome Senão Vai dar censura aqui Vai bloquear E eu perdi uma tia minha galera Com 59 anos Teve uma parada cardíaca Quando eu fui ser entubada É muito triste pessoal Perder alguém da família Eu já perdi Já vários amigos também Próximo Meu pai também perdeu Vários amigos né Que ele tem empresa E perdeu bastante amigos E graças a Deus Minha família Aqui tá todo mundo bem Cuidem da sua família Galera Cuidem Entendeu Cuidem do seu pai Da sua mãe Cuida galera Cuida da sua saúde Que não é brincadeira Essa nova variante Da pandemia Pessoal É isso aí E já estamos voltando Pra casa aqui ó 1300 km já Tá voltando Num pau Tô no modo normal Aqui pessoal Eu nem vou No modo esporte Eu tô usando também Um filtro O filtro UV Que o filtro UV Pessoal Pra quem não sabe Alguma pessoa Me perguntaram aí O filtro UV Pessoal Ele só é um filtro De proteção Entendeu Ele vai Ele vai tirar Aqueles raios Também ultravioleta Que o sol Manda Pra frente Da sua câmera Da lente Ele tira também Esse Esses raios Ultravioleta né E E é isso pessoal Eu uso ele mesmo Mais Mais mesmo Como Como Uma lente Protetora Da câmera Entendeu Nada mais Que isso Eu ia Colocar O polarizado E o outro Mas Deixei quieto A imagem Tá bonita Demais Aqui já Sem edição Nenhuma Sem nada O vídeo Ele tá Extraído Vou extrair Ele direto Do micro SD Pra ficar A imagem Mais bonita E é isso pessoal Já deixa O seu like Já se inscreve No canal Adiciona também Lá no Instagram Pra gente Tá fazendo Aquela amizade E Você quer participar Também De um De uma ação Entre amigos De uma rifinha Pessoal Vai Vai lá No grupo Do Do Lucian Lucian Que ele Tá lá No sorteio Lá Da Nação Entre amigos Lá Do Mavic O Mini 2 Né pessoal Top demais 25 reais A dezena E tem também As mini Rifa Que sai 10 reais O número Vai que você Dá sorte E tem poucos Números Hein galera Essa é a hora De participar Que tá faltando Poucos números Então Essa é a hora De você Participar Da rifa Estamos chegando Aqui em cima De casa Eu vou abrir Aqui pra vocês O mapa Galera Pra vocês Verem aqui O aeroporto De Guarulhos Onde tá Tá bem pra lá O aeroporto Nessa ré Do lado direito Aqui Então deixa Chegar aqui Em cima Do Home Point Do H Abri aqui Pra vocês Dá uma olhadinha Aí no mapa Como é que tá Pessoal Olha só Como eu tô Encostado Da linha Então Quando eu peço Solicitação De voo Eu não vou Pra lá Pessoal Agora se eu não Pedi solicitação De voo Eu vou Pra lá Mas eu vou Moderadamente Entendeu Eu vou até ali O prédio Do meu primo Vou mais pra próximo Aqui E volto logo Sem a solicitação De voo Porque quando o avião Ele passa por cima Pessoal Do drone Passa Mesmo que você Esteja mais pra lá Ele passa Entre O rádio controle E a frequência O sinal cai Pessoal Então eu não faço isso Eu não vou pra cá Eu já testei Já E eu não faço isso Galera Eu não coloco O meu drone em risco De jeito nenhum Vamos virar aqui Pra partezinha mais bonita Do bairro E vamos descer ele Galera É isso aí Galerinha Curtiu o vídeo Mete o dedo no like Se inscreve no canal E que Deus abençoe Todos vocês Pessoal Desculpa aí O monte de coisa Que eu falei Adiciona lá no instagram Pra tá participando Do sorteio Leia as regrinhas lá Que tá na foto Oficial Tá lá marcando lá A foto oficial Com a foto do fone E é isso pessoal Deus abençoe Todos vocês Beleza Qualquer dúvida Pode chamar Que eu tô aqui Pessoal Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau